Açúcar realmente vicia? Tem muita gente que considera o açúcar um vilão e que ele é uma causa de dependência, fazendo com que as pessoas comam demais e se tornem obesas. Será que isso acontece de fato? Vamos descobrir agora no Fala Lu. Oi, eu sou Lu Haddad, médica livre docente pela Faculdade de Medicina da USP. Trago aqui um conteúdo sobre saúde, qualidade de vida e esportes, sempre baseados na ciência de forma descomplicada. Aproveita esse momento para se inscrever aqui no canal e também ativar o joinha para que o YouTube identifique que você curte o nosso canal e assim ele entregue para mais gente o nosso conteúdo. Além disso, não se esqueçam de compartilhar esses vídeos com seus amigos, isso ajuda a gente bastante. Vamos falar então de um vício em açúcar e se de fato ele existe. O que vocês acham? Vocês acham que sim, vocês são viciados em açúcar? A gente sabe que obesidade é um problema de saúde global e ela só aumenta. A gente já tem falado bastante sobre isso aqui na série Burn, onde a gente está trazendo um conteúdo muito bacana sobre emagrecimento, perda de peso. A gente sabe que tem muita coisa sendo estudada em relação a dietas e diferentes maneiras de se perder peso e consequentemente de ter mais saúde. E uma das coisas que já ficou claro aqui depois desses vídeos todos é que obesidade é algo multifatorial. Não existe uma única causa que faz com que a pessoa seja obesa, tirando algumas doenças que são bastante infrequentes. Mas as pessoas ainda assim têm a tendência de culpar um grupo específico de alimentos e na maior parte das vezes o açúcar, já que existe essa fala meio que geral de que açúcar vicia. Existe essa hipótese de que açúcar pode ser viciante, da mesma forma que algumas drogas clássicas, como por exemplo cocaína. Existe até alguns estudos em animais fazendo essa associação, mostrando aí a ativação dopaminérgica, a questão do açúcar no nosso cérebro, como é que o açúcar estimularia algumas áreas específicas do cérebro, aumento de neurotransmissor, etc. Agora, será que é cabível essa comparação de açúcar com drogas como por exemplo cocaína? Para isso, a gente vai trazer um estudo super interessante que foi publicado em 2017, que investigou em seres humanos e não em animais essas alegações, para avaliar se o açúcar realmente causa dependência em comparação com outras categorias de alimentos e em relação a diferentes níveis de dependência alimentar. Além disso, o estudo comparou também o consumo de açúcar e de outros grupos de alimento em relação ao peso, e isso foi medido usando o IMC e também a depressão. Olha que interessante! A gente sabe então que esse modelo de dependência em açúcar foi desenvolvido com base nessas pesquisas experimentais realizadas em animais, grande maioria em roedores. Embora os modelos de roedores forneçam informações muito valiosas, a gente não despreza aqui no Fala Lu, pesquisa em animal, até porque essas pesquisas em geral dão início a uma série de estudos que vão chegar de fato nos estudos em humanos, mas a gente sabe que nem tudo o que acontece no roedor é completamente comparável ao que acontece nos seres humanos. Depende muito do que você está estudando. Esse estudo foi feito então em humanos para avaliar dependência alimentar. Como é que eles fizeram? Eles aplicaram um questionário que é a Yale Food Addiction Scale, que é o questionário padronizado para avaliar dependência alimentar. Os pesquisadores, além disso, acrescentaram algumas perguntas adicionais a esse questionário para avaliar sintomas de dependência para diferentes categorias de alimento. Vamos lá então falar quais foram as quatro categorias testadas. Primeiro então foram alimentos salgados com baixo teor de gordura. Esses alimentos seriam alimentos mais leves. Por exemplo, lanche que não tinha nada de gordura, nada de açúcar e eram com um paladar salgado. Uma bolacha de arroz, um biscoito vegetal, uma verdura. Isso tudo foi considerado então alimentos salgados com baixo teor de gordura. Número dois, alimentos açucarados, onde o açúcar era o principal componente e não havia gordura nem proteína. Lembrando que açúcar é um carboidrato. Exemplos, uma bala, uma gominha, refrigerantes normais, não os diets, um suco desses de caixinha adoçado, xarope, uma fruta seca, uma fruta cristalizada. Número três, alimentos doces com alto teor de gordura. Esses alimentos então eram, por exemplo, bolo, chocolate, sorvete, sobremesa, qualquer doce que tenha açúcar e gordura. A gente sabe bastante quais são. E por fim, o grupo número quatro, que eram alimentos salgados, mas com alto teor de gordura. Esses alimentos podiam ou não ter proteína, mas eles precisavam necessariamente ter bastante gordura e carboidrato. Aqui entrou, então, salgadinho, batata frita, carnes gordas, queijos gordos, pizza, tudo isso então no grupo quatro. O objetivo então foi avaliar dependência alimentar para esses quatro grupos de alimentos. Além disso, obesidade, o peso e também sintomas depressivos em relação ao consumo dos quatro diferentes grupos de alimentos. E a hipótese dos pesquisadores é, será que o açúcar em si é viciante, ou seja, o grupo dois, ou será que outras combinações seriam mais ou menos viciantes e estariam mais ou menos relacionados com obesidade e depressão? Eles incluíram nesse estudo, olha que legal, 1.046 mulheres e 449 homens, todos eles jovens entre 18 a 30 anos. Esse questionário que eu falei para vocês é um questionário que tem 25 perguntas que vai considerar diversos hábitos alimentares e as perguntas são sempre em relação a o que aconteceu no último ano. Então, os participantes tinham que pensar, nesse último ano, critérios que envolvam dependência fizeram parte em relação a esses grupos alimentares? Então seriam sintomas de tolerância, ou seja, você precisa comer cada vez mais, sintomas de abstinência, ou seja, se eu não comi tal grupo de alimento eu fiquei com muita vontade, perda de controle sobre o consumo, ou seja, eu comecei a comer uma pizza e eu comi a pizza inteira, muito mais do que eu havia planejado, o uso continuado, apesar de saber que faz mal, então eu sei que chocolate, exagero, faz mal, mas eu não consigo parar de comer, repetidas tentativas de parar e um prejuízo, uma angústia causada pelo consumo excessivo sem controle. Esse questionário já foi validado e ele é bastante confiável para determinar, então, a adição. Quais foram os resultados dessa pesquisa? Do total dos 1.500 participantes, 95% relataram pelo menos um sintoma de dependência alimentar. O mais comum foi um desejo persistente ou uma tentativa repetida, sem sucesso, de parar o consumo de um grupo alimentar. Esse sintoma aconteceu em 94% dos participantes. Olha que eu me incluo com certeza nesse grupo, tem alguns alimentos que eu tenho bastante dificuldade de não consumir. Em relação aos 4 grupos alimentares que eu falei para vocês, o salgado com zero gordura, o açúcar sem gordura e proteína, o açúcar com gordura e o salgado com gordura. Quais foram as combinações que tiveram maior relacionamento, maior associação com sintomas compulsivos? Na verdade, o grupo salgado com gordura, em primeiro lugar, em segundo lugar, o açúcar, o doce com gordura. Além disso, a maior parte dos participantes que tinham algum critério de dependência alimentar foi nesses dois grupos, açúcar ou salgado com gordura. E pouquíssimo no grupo açúcar isolado. Ou seja, resultados principais desse estudo, sintomas mínimos são muito frequentes de alguma dependência alimentar, sintomas mais importantes não tão frequentes, em torno de 30%, e muito mais associados a alimentos que associem gordura com carboidrato, seja salgado, seja açúcar. Em relação ao peso, o que eles encontraram? Eles encontraram que houve uma forte correlação entre peso mais elevado, medido pelo IMC, e sintomas de adição, esses grupos que tiveram pontuação mais alta nos questionários, em alimentos high-fat, com muita gordura, salgados, e com muita gordura e doces. Faz sentido. Por fim, sintomas depressivos. Sintomas depressivos também tiveram uma forte correlação entre grupos que tiveram maior pontuação nos questionários de adição, ou seja, os sintomas depressivos tiveram associados a maior adição, a maior vício alimentar, sintomas de vício alimentar. Então, gente, o que esses achados desse estudo muito legal significam na prática? A principal conclusão do estudo é que os participantes tiveram critérios de dependência alimentar, e esses sintomas de dependência alimentar são muito relacionados a alimentos que combinam alto teor de gordura e açúcar, ou alto teor de gordura e carboidrato, e não exclusivamente alimentos açucarados. Outra coisa importante é entender que vício em açúcar, vício em comida, é algo difícil de ser diagnosticado. Esse questionário é um bom modelo, mas na verdade, para fechar o diagnóstico de dependência alimentar, isso deve ser feito através de uma consulta com profissionais e médicos capacitados. Além disso, os alimentos que contêm uma quantidade alta de gordura, associado com uma maior quantidade de carboidratos livres, como açúcar, ou outros carboidratos com sabor salgado, têm uma quantidade muito maior de caloria, uma densidade calórica numa mesma quantidade de porção. Isso também pode estar associado a sabores mais palatáveis para a maioria das pessoas. Então, não é estranho entender que quanto maior o consumo desse tipo de alimento, quanto maior a vontade de consumir esse tipo de alimento, maior o peso, maior associação com ganho de peso e aumento de peso. Outra coisa interessante do estudo foi comprovar que existem muitos alimentos problemáticos, que foi muito frequente as pessoas comprovarem essa relação de dependência com esses tipos de alimento, e que também os sintomas de depressão podem estar intimamente relacionados aos sintomas de dependência alimentar. Ou seja, essa história de relação emocional com a comida tem muito a ver com problemas de peso e problemas relacionados a ingestas anormais alimentares, e inclusive com a nossa saúde, obviamente, né? Isso tem um impacto direto com a nossa saúde. Então, excesso de peso, problemas emocionais são muito ligados, e isso deve ser sempre um ponto de atenção. Respondendo a pergunta, então, do nosso vídeo, parece que, na verdade, o que existe não é um vício em açúcar. Especificamente, ninguém pega uma colher e sai comendo açúcar em pó. O que os humanos apresentam é uma maior compulsão por associação de alimentos que tenham bastante gordura com alimentos doces, de sabor adocicado, carboidratos doces, mas também carboidratos salgados associados à gordura. E são essas combinações alimentares que se mostraram maior associação com compulsão. E na prática, o que você precisa saber? O que isso significa pra você? Será que você deve evitar, então, alimentos açucarados ou alimentos ricos em gordura? Depende. Depende de qual é o seu objetivo. Seu objetivo é perder gordura? Seu objetivo é restringir caloria? Você quer emagrecer? Parece fazer sentido, então, tentar reduzir o consumo desses alimentos. É óbvio que, na verdade, a quantidade desse alimento na dieta vai depender muito da quantidade de restrição calórica que você pretende fazer, vai depender muito do seu consumo de energia, e a gente já falou aqui sobre isso. Por exemplo, um atleta que vai treinar, ele pode fazer um consumo de um alimento rico em açúcar, com carboidrato livre. Ou, por exemplo, um adolescente que tá super magro, tá crescendo, fazendo um monte de atividade. Ele não precisa restringir alimentos com gordura e com açúcar. Mas, pra alguém, por exemplo, que tá numa dieta, buscando um déficit calórico, e que não tem um autocontrole. Ou seja, não consegue começar uma colherada de sorvete. Ela pega um sorvete e já percebeu que ela vai passar da conta. Talvez faça mais sentido ela limitar, então, esses alimentos que claramente têm uma combinação que leva ao ganho de peso e que também traz sintomas de difícil controle, de compulsão alimentar. Se você, então, se enquadra nesse tipo de pessoas que claramente têm uma manifestação de compulsão, pode ser interessante, inclusive, procurar ajuda. Porque, muitas vezes, o fato de você fazer uma terapia, ter um acompanhamento psicológico, tratar outras questões relacionadas à ansiedade, pode trazer um impacto na sua relação com os alimentos. E até na forma com que você lida com esses alimentos, que muitas vezes são realmente alimentos saborosos, mas que são densos em energia. Vamos pensar mais ou menos no seguinte. Se você vai no McDonald's e come uma refeição, por exemplo, um Big Mac, uma batata grande, um copão de coca normal, não a diet, de sobremesa ainda pede aquele sorvete com cobertura e tudo mais. Facilmente, você chega em umas 2 mil calorias. Ainda tem café da manhã, tem jantar, tem os lanchinhos durante o dia. Se você não controlar esses alimentos que são ricos nessas combinações alimentares, fácil, fácil, você chega a 4 mil calorias por dia. E é difícil alguém que consuma tudo isso, exceto um adolescente muito ativo. Agora, pensa quanto você precisaria comer de salada, de verdura, de legumes, de carne, de frango, de alimento limpo, para chegar nas mesmas 4 mil calorias. É muito difícil. Você, muito antes de atingir essa quantidade de calorias, já vai estar com o seu estômago super repleto, porque esses alimentos, inclusive, têm mais fibra. Então, fica muito mais fácil fazer uma dieta com uma menor quantidade de caloria quando você restringe esses alimentos que são muito densos caloricamente. Por fim, algo que é importante a gente trazer aqui no final desse vídeo. Se você tem pensamentos depressivos, tem quadros que possam se encaixar numa depressão, seja ela leve ou mais grave, é muito importante procurar ajuda. Procurar um médico, um terapeuta, um psicólogo, alguém qualificado. Antes de pensar na dieta, a saúde mental vem primeiro, isso é mais importante. Então, é importante que você primeiro trate os sintomas e resolva a sua saúde mental para depois conseguir fazer uma dieta saudável de qualidade, principalmente quando você busca emagrecimento. Vamos para o resumo Fala Lu? Parece não haver uma associação exclusiva de açúcar com vício, mas sim da combinação de carboidrato com gordura em comportamentos compulsivos. Se você então está buscando emagrecer, tente optar por alimentos não processados. E a gente tem vídeo no canal sobre isso, porque os alimentos não processados têm uma menor densidade calórica, uma menor associação de gordura e carboidrato simples. Limitar essas associações vai ajudar você na perda de peso. Agradecendo nossos apoiadores Kikus Fit, Trilo, Django, Probiótica e Dobroa. Agradecendo nossos apoiadores Kikus Fit, Trilo, Django, Probiótica e Dobroa.